Olá, o PagSeguro acabou de fazer um lançamento que é o compartilhamento de máquina. Ou seja, agora você pode compartilhar a sua maquininha moderninha Pro ou Wi-Fi com até 6 contas diferentes. Isso quer dizer que você pode compartilhar a sua máquina com até 5 contas no PagSeguro e cada pessoa vai receber em sua conta certa. É, estou vendo que você ficou super curioso e interessado, que além do mais é um mega de um recurso que tem no mercado agora para você com exclusividade do PagSeguro. Bom, se você quer saber mais informações, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para levar você até o equipamento que é a moderninha Pro Wi-Fi e aí você pode até fazer a aquisição. Lembrando que você, mais até 5 pessoas podem estar adquirindo esse equipamento e você pode pedir em seu nome esse equipamento e depois fazer o compartilhamento. O que é simples para fazer o compartilhamento, aqui embaixo na descrição do vídeo também tem um link onde leva você no manual que eu fiz, especialmente para quem tem o equipamento e quer fazer esse compartilhamento. E não existe taxa nenhuma para fazer o compartilhamento de usuários nessa máquina moderninha Pro ou moderninha Wi-Fi. Ele é totalmente gratuito, basta você adquirir o equipamento e fazer o compartilhamento. Se você ainda não entendeu, eu vou te dar um bom exemplo. Imagine que em uma clínica odontológica existam 6 dentistas e cada um tem a sua especialidade, onde cada um recebe, independentemente de cada cliente, o valor pelo serviço prestado. Com o sistema de compartilhamento do PagSeguro nas maquininhas moderninha Pro e Wi-Fi, no ato em que o dentista for cobrar desse cliente, a máquina vai pedir para qual desses dentistas vai ser enviado esse dinheiro que está recebendo no cartão. Dessa forma, o dentista também pode solicitar junto ao PagSeguro, na hora de criar a conta, um cartão pré-pago que é super barato, ele é entregue à sua casa e com ele você pode sacar todo o saldo que você movimentou direto para o seu cartão pré-pago, onde pode ser feito automaticamente, e aí você pode sacar nos caixas eletrônicos 24 horas ou utilizar para fazer compras em qualquer estabelecimento que aceitem a bandeira Mastercard. E, obviamente, você também pode cadastrar uma conta corrente ou poupança para fazer esse saque. E você quer saber mais sobre essas funções? Na descrição do vídeo tem um link que vai levar até o nosso site com vários detalhes sobre esse tipo de modalidade. Bom, eu espero que você tenha gostado, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos, recomende ele para as pessoas. Eu do canal Enquimania sempre recomendo, porque olha só, eu não tenho uma, eu tenho dois equipamentos aqui do PagSeguro, ainda tem a minizinha, mas a Moderninha Pro é a que eu mais uso, principalmente porque ela emite o cuponzinho aqui. Ela já vem com plano de dados gratuito, também tem a opção de Wi-Fi, vem bobinas extras aqui para você estar utilizando. e ainda tem 5 anos de garantia nesse equipamento, o que vai fazer você levantar muito dinheiro com ela aí. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha aí para a gente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal Enquimania, curta a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com.br.enquimania10, que é a gente no Instagram, que é Enquimania, beleza? Um grande abraço para você e até os próximos vídeos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho